Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Estamos aqui atrás hoje com o Fiat Cronos S Design 1.3 2022 e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes deste belíssimo sedã que realmente é bem bonito, né? A gente fez o test drive no vídeo de ontem, tá? Ao final desse vídeo aqui vai ter um card com o test drive pra quem quiser assistir também. E se você gosta do meu trabalho e quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e bora pra mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o Fiat Cronos 1.3 com o pacote S Design, um pacote estético aí que também adiciona alguns equipamentos e a gente vai fazer a avaliação completa dele aqui, ó. Começando nos faróis, ele conta com faróis com assinatura em LED ali na parte superior, tá? Não é uma luz de condução diurna, mas tem assinatura em LED. Faróis halógenos, farol de neblina aqui também halógeno. A grade aqui com esse efeito, né? Acho bem interessante que é uma grade que não é muito comum a gente ver nos carros, mas fica bem bonito, né? A escrita Fiat ali, o símbolo pintado, né? Escurecido. A gente tem também a bandeirinha da Itália ali. E é uma frente bem imponente, né? O carro, eu acho que ele ficou bem bacana. Eu sempre achei o... tanto o Cronos quanto o Argo, né? O Argo seria como se fosse uma espécie de Cronos Sedan bonito, né? E nessa versão ficou ainda mais bonito. Então um pouquinho sujinho aqui, a gente sujou fazendo o Test Drive, que já tá no canal, né? Eu liberei o Test Drive antes. Nas rodas, ele conta com rodas aro 15, com pneus 185, 60. Pneus aí que vão privilegiar o seu conforto, né? Freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira, freios a tambor. Ele tem aqui, ó, assinatura S-Design, evidenciando a versão. E o que eu gosto de gravar os carros da Fiat aqui é que a gente não precisa nem estudar o carro, né? Você já vem aqui, coloca... só vai lendo o que tá escrito, ó. Controle de tração, estabilidade e o holder. Brincadeira, galera. Tem muita coisa que a gente também tem que estudar, sim. Retrovisor elétrico. Aqui, escurecido, né? Depois eu falo pra vocês tudo que vem nesse pacote S-Design. A chave dele é uma chave presencial, então a gente vem aqui, ó, pode travar o carro. E pra destravar, é só colocar a mão na maçaneta, né? Contanto que você esteja com a chave no seu bolso. Aqui a gente tem essa canaleta, né? Que não conta com o Black Piano. Acho que ficaria bem legal, principalmente quando colocaram isso no filme, né? Legal mostrar também esse protetor lateral, né? Que ele tem aqui, ó, em Black Piano. Rodas e pneus são na mesma medida. Temos sensor de pressão dos pneus também. Lanternas traseiras são em LED. E pensa numa traseira com um design bonito, né? Achei bem legal. Porta-malas também é um dos maiores da categoria, né? Depois eu mostro o porta-malas pra vocês. Deixa eu acender as luzes traseiras, ó. Falar pra vocês verem. Olha que legal. Eu acho que a lanterna lembra bastante um A3zinho do sedã. O que vocês acham? Símbolo aqui, ó. Da Fiat. Escurecido. Câmera de ré. Escrito a Cronos. Sensor de estacionamento traseiro, né? Para-choque aqui bem bonito. E essa versão S-Design, ela conta com esse aerofólio em Black Piano, que dá um charme no carro, né? Muda a traseira. Tem o brake light aqui também. E esse aqui é o Fiat Cronos visto de lado, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o sistema de iluminação dele. Ó, esse aqui é o sistema de iluminação do Fiat Cronos S-Design. Sistema halógeno. Aqui tanto farol convencional e farol alto, como farol de milha. E na parte superior a gente tem a barra de LED, né? A assinatura em LED dele. Que fica bem bonito quando tá aceso, né? Quando você apaga o farol, ele continua aceso ali em cima. E essa luz é como se fosse uma luz de posição, né? Então ela funciona como se fosse aquelas luzes pingos. Não chega a ser uma luz de condução diurna, tá? Bom, eu já tinha mostrado a traseira pra vocês, mas mostrando aqui novamente. Agora eu vou acionar o sistema de pisca. Eis aqui o sistema de piscas. Halógeno, tá? LED somente aqui as posições. Sistema de pisca dianteiro. Essa aqui é a chave do Fiat Cronos. Uma chave presencial. Então, a gente não tem canivete aqui. A lâmina, ela fica aqui dentro, tá? E aqui a gente tem abertura e fechamento do veículo. Abertura do porta-malas, pressionando duas vezes. E acionamento do sistema de luzes, tá? Ele começa a piscar aqui pra você localizar o carro. E pra acessar ele, a gente deixa no bolso, vem aqui, coloca a mão, ele abre. E esse aqui é o interior do Fiat Cronos S-Design. Ele tem as regulagens todas pro lado de lá, tá? Regulagem de distância fica aqui. Não temos bancos elétricos. Os bancos dele, inclusive, são bem bonitos, né? Tá com o tapetinho aqui da nossa concessionária parceira. Os pedais ali. E vamos entrar aqui e mostrar pra vocês um pouco mais esse carro. Vocês já viram bastante, né? Quem assistiu o vídeo de ontem que eu mostrei o test drive. Mas aqui a gente faz sempre um pouquinho mais completo, né? Então, ó. O acabamento dele é todo em plástico, tá? Não temos soft touch. Mas, mesmo que seja um acabamento em plástico, é um acabamento muito bonito. E um dos designs mais bonitos de interior na sua faixa de preço. A gente tem a maçaneta escurecida aqui. Os comandos do retrovisor, né? Que é elétrico. Aqui ele não tem rebatimento, tá? Os vidros elétricos aqui. Deixa eu primeiro apertar a ignição aqui. Né? Leciona ali, faz o acionamento. Nos vidros elétricos, ó. Vidros com função one touch. Tanto na frente como atrás, tá? Travamento dos vidros traseiros. Aqui a gente tem uma parte que também é em plástico, né? Não tem um descansa-braço aqui com tecido mais macio. Saída de som. Aqui porta objetos. E tudo com um desenho bem bonito. Outro porta objetos aqui nessa região. Saída de ar com o desenho encromado. Aqui ele tem um relevo diferente no painel, né? Central multimídia aqui também. Muito bonita. Flutuante, né? Depois a gente mostra pra vocês. Aqui, ó. Vocês podem perceber que ele já tem um acabamento diferente também, né? Um acabamento mais puxado. Parece um fosco, né? Mas dependendo do jeito que bate a luz, ele fica um pouco puxado pro dourado, né? Bem interessante. Aqui, porta-luvas iluminado. Com espaço bom também, né? Deixa eu fechar aqui agora, né? Pra não fazer tanto barulho. E no volante, ó. A gente tem um volante muito bonito da Fiat, né? Com uma pegada muito boa também. Volante em couro. Com costuras aqui. Os comandos do computador de bordo ali em cima. Atendimento e desligamento do telefone. Comando de voz. Black piano. O símbolo da Fiat aqui escurecido, né? Que eu tô morrendo de vontade de arrancar esse adesivinho. Mas não posso. Não foi autorizado ainda, né? Aqui a gente tem essa base um pouquinho achatada, né? De volante um pouquinho mais esportivo. Pegada aqui também é muito boa. No test drive vocês têm mais noção do que eu tô falando, tá? E aqui a gente tem essa outra basezinha. Ele não conta nem com sensor de chuva e nem com sensor de luz, tá? O acionamento é feito por aqui, mas não temos esses sensores. E quando você aciona o farol, ele baixa ali a luminosidade. Beleza? E no painel aqui, deixa eu fixar a câmera. O painel também é muito bonito, né? Pra categoria também. Ele tem aqui uma parte vazada, ó. Pra facilitar a iluminação natural. E temos informações de velocidade, né? Velocímetro à esquerda. O contagiros à direita. Velocímetro ao centro ali no computador de bordo. Tem temperatura do líquido de arrefecimento. Combustível. Aí, ó, no velocímetro ele tá marcando ali em milhas por hora, mas a gente consegue colocar ele em quilômetros por hora. Depois eu mostro, tá? Milhas por hora. Esse aqui é o limitador de velocidade, o speed limit. Descendo a gente tem, ó, indicador de economia. O econômetro. Com média de quilômetros por litro. E também autonomia, 278 quilômetros. Trip A. Trip B. Com algumas informações. E novamente a economia. Descendo. Pressão de pneus. Se a gente apertar, a gente faz o reset. Temperatura do óleo. Indicador de revisão por quilômetros. E também por dias. Tensão de bateria. Muito bom pra quem geralmente esquece de dar partida no carro, né? Eu sou um deles. Indicador de áudio. Não há mensagens armazenadas. Nessas mensagens aqui são possíveis erros ou informações importantes provenientes do veículo. Configurações da tela. A gente segura o botão OK no volante. E ele permite configurar aqui algumas informações, ó. Superior direito. Tá aparecendo ali, se vocês observarem. Temperatura. Eu consigo trocar a informação. Eu coloco hora. Posso colocar data. Consumo médio. Autonomia. Ou deixar sem nada, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Consumo médio ali. Posso trocar do outro lado também. Então aqui a gente vai colocar autonomia. No centro a gente também tem opção de trocar, tá? Posso colocar ali, ó. Informação de áudio. Ou o título do menu mesmo, tá? E restaurar configurações. A gente vai restaurar aqui. A gente já deixa restaurado, né? Do jeito que vem o original. E aí, saindo. A gente pode descer novamente, ó. Configurações do veículo. Segura OK. E aqui a gente tem configurações do display, né? Ver telefone. On off. Segurança. Desligar o airbag do passageiro. On e off. Tá on. Segurança e assistência. Volume dos avisos. Vamos colocar aqui no máximo. Luzes. Iluminação, ó. Deixar aqui no máximo também. E novamente restaurar as configurações. Ah, e eu fiquei de mostrar pra vocês aqui como mudar de milhas por hora pra quilômetros. É só apertar o OK, ó. Tá? Rapidinho. E outra coisa que é interessante. Vou mostrar o painel fazendo o check-up. Isso aqui, ó. Isso aqui é quando ele aciona, né? Você aperta ali, aparece a escrita Cronos. E se eu quiser dar partida no veículo, né? Não é com o pé no freio, ó. Ele não vai liberar. Né? Pra ele liberar a partida, pé na embreagem e aperta. Tá? Não precisa pôr pé no freio. Mas recomendo que você acione o pé na embreagem e no freio sempre, né? E esse aqui é o Fiat Cronos em funcionamento, tá? Pra quem quiser ver o test drive, o vídeo vai estar ao final também. Deixa eu baixar aqui o ar-condicionado. Né? Porque senão vai fazer barulho, vai atrapalhar tudo. E ele tem uma central multimídia também, que é bem completinha, né? Temos rádio, mídia, rádio AM, FM, mídia, né? Precisa fazer a conexão aqui, ó. USB 1. Dá pra selecionar a fonte. Bluetooth, USB 2 e auxiliar. Android Auto, Apple CarPlay. Telefone, né? Não tem nenhum conectado. Aqui é o Bluetooth. Algumas informações da Uconnect, como Trip. Autonomia, consumo instantâneo, né? Ele tem informações do computador de bordo. Consumo médio, velocidade média, distância e tempo de viagem. Rádio. Uconnect, né? Ele, na verdade, te dá todos os caminhos aqui, né? Os mesmos caminhos que a gente tem aqui embaixo. Com alguns a mais também, né? Bússola. Telefone, que não está configurado. Configurações de áudio. Balanço. Equalizador. Vamos colocar aqui o equalizador, pra depois a gente fazer o teste do sistema de som. Gosto mais ou menos assim. Ajuste de velocidade de acordo com... Ajuste do volume de acordo com a velocidade. Então, vai acelerando o carro. Vai aumentando o ruído aqui dentro. Ele aumenta o som pra compensar. O carro reduziu o ruído, ele baixa o som automaticamente. É muito legal, né? Configurações do veículo, ó. Idioma. Configurações do display. Modo do display, automático e manual. Luminosidade do display, né? Tá tudo no máximo. Aí, ó. Luminosidade do display com os faróis ligados. Então, agora a hora que eu aciono os faróis, ele não baixa, tá? Bem legal. Som do touchscreen. Unidade de medida. Unidade de medida padrão e personalizado. Então, no personalizado, a gente pode mudar aqui pra quilômetros. Quilômetros por litro. E também temperatura. Comando de voz. Relógio e data. Segurança e assistência de condução. Park Assist. Som mais som e display. Volume do Park Assist traseiro. A gente põe. Eu vou deixar aqui no máximo, né? Coisa importante. Atraso de câmera traseira. E a câmera com orientações dinâmicas, tá? E o que seria isso aqui? Quando a gente engata a ré. Ele tem a câmera aqui, ó. Eu viro o volante. Ele acompanha, né? As linhas dinâmicas. Muito legal isso. E o retrovisor também conta com o tilting down, tá? É só configurar ele aqui. Olha lá. E aí você desengatou a ré. Ele volta sozinho. E aí a gente tem também configurações de luzes. Atraso para desligar faróis. Luzes de cortesia e piscar luzes ao trancar. Voltei tudo. Portas e travas. Fechamento das portas automáticos. Des travamento automático. Ao sair. Piscar luzes ao trancar. Buzina ao trancar. E o keyless, né? Tem a opção de você ligar e desligar o keyless. Opções de desligar o veículo. Atraso para desligar os faróis. Tempo de desligar o rádio. Configurações de áudio que eu já mostrei. De telefone. Sem não perturbe. Restaurar configurações e apagar dados pessoais. Novamente aqui o trip. E os menuzinhos aqui que eu já mostrei para vocês. Aqui a gente pode trocar as configurações de hora do relógio. E agora vamos para o teste do sistema de som. E agora vamos para o teste do sistema de som. Então, como vocês puderam observar, principalmente quem está utilizando fones de ouvido, dá para perceber que é um som que ele é bom. Ele não chega a ser um som premium, mas tem uma qualidade aí que é padrão dos veículos desse valor. Aí descendo ele tem saída de ar aqui que lembra aquelas Ferraris F430. Se eu não me engano a 360 Modena também, né? Meio que inspirado nelas. Acho bem legal isso aqui. Saída tripla. Dá para refrigerar praticamente todo lugar, né? Aí aqui ele tem o acionamento do farol de neblina. Opção de desligar o ASR. Ele até aparece ali. Pisca alerta. Travamento do veículo e destravamento também. E aqui ele informa se o airbag do passageiro está acionado ou não. Ar-condicionado automático, digital, de uma zona somente, tá? Não temos saída de ar lá atrás também. E é bem bonito o design, né? Desse ar, ele gela bem também. Aqui a gente tem os desembaçadores, o máximo, e para desligar, tá? Muito legal. E se eu coloco em alto aqui, ó. Ele não informa a velocidade, tá? Ele só informa a velocidade no normal. E aí, a gente descendo tem USB auxiliar. Tem porta-copos aqui. Um pequeno porta-objetos aqui à frente. Câmbio de 5 velocidades mais a ré. Freio de mão convencional. Tem uma borrachinha aqui, ó. Para evitar barulhos. Tomada 12V 180W. Aqui a gente não tem nada. USB. E porta-copos. O banco eu já mostrei, mas vamos mostrar aqui novamente os detalhes, né? Simbolozinho aqui da Fiat. Costurinha, né? Muito bonito. Desenho bem bonito. E os bancos também possuem um bom conforto. Na parte superior aqui, ó. A gente tem acabamento escurecido, né? Bem legal. Ele tem o parasol com espelho. Para motorista e para passageiro, né? Tem um porta-documentos aqui. Aqui o espelho. Aqui a gente não tem a proteçãozinha. E o pafão central também bem bonito, né? Com detalhes aqui em black piano. Acionamento aqui, ó. Das luzes. Dá para a gente acionar quando abre o veículo também. Bem bacana. E aqui o retrovisor sem função eletrocrômica. Bom, aqui na traseira do Fiat Cronos. Temos um espaço interno muito bom, né? Digno de um sedã mesmo. Olha como fica confortável. Tem 1,72. Então, espaço aqui não é problema. O acabamento segue o mesmo padrão lá da frente, tá? Então, a mesma coisa. Aqui tem um pequeno porta-objetos. Não sei nem se cabe uma garrafa d'água, tá? Aqui a gente consegue pôr. E aí ele tem o túnel central bem pouco elevado. Porta-revistas aqui no banco do passageiro. Isofix, top tetra e apoio de cabeça. E cinto de três pontos para todos os ocupantes. Apoio de cabeça aqui com a regulagem, tá? Ele levanta aqui. E o tecido aqui também é muito bom. Tem um conforto bacana, né? Aí ele tem alças PQP para os ocupantes, né? Tanto para o ocupante do banco da frente, só não tem para o motorista. Iluminação aqui interna halógena no pafão central. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. Aqui no porta-malas do Cronos. A gente tem acesso aqui apertando duas vezes. Ele faz a liberação, ó. Bem legal. E acabamento aqui na parte superior. É um acabamento bem feito. Porta-malas é um dos maiores da categoria também. 525 litros. Então tem um espaço muito bom. Ele tem a iluminação aqui em cima. Tem alguns ganchinhos aqui. O estepe não é do tipo provisório, tá? É uma roda mesmo. Tá? Uma roda de ferro ali. E tem um isolamento aqui acústico bom também. Tudo arrumadinho. No motor, a gente tem um motor 1.3 Firefly com 8 válvulas. Que rende 101 cavalos de potência na gasolina e 109 no etanol a 6.250 RPM. E o torque é de 13,7 kgfm na gasolina e 14,2 no etanol a 3.500 RPM. O seu 0 a 100 é feito em 11,5 segundos e a velocidade máxima é de 183 km por hora. E é um motor bem econômico, viu galera? A gente fez o test drive ontem, né? Consegui médias aqui bem próximas do declarado no Inmetro, tá? E o acabamento aqui na parte superior sem a manta acústica. Bom pessoal, e aí o que vocês acharam do Fiat Cronos 1.3 Drive 2022 com o pacote S-Design? Cronos é um carro que é bem bacana, né? Ele tem um amplo porta-malas, o espaço interno também é muito bom. O seu consumo de combustível, mesmo sendo um sedã, né? Também é bacana, né? Ele fica devendo ali um pouco de performance na versão 1.3, pra quem gosta de performance, pra quem faz questão disso, né? Ele tem bastante coisa, né? Um carro que mesmo nas versões de entrada já é bem completinho, né? Essa série S-Design adiciona mais coisas ainda, tá? Eu tô até aqui com minha colinha aberta, né? Porque é muita coisa que adiciona e a gente não tem como decorar tudo, né? Então a gente sempre precisa aí de uma colinha. Então, o que ele tem de opcional aqui? São dois opcionais, o Pack Drive Plus, né? Isso quando você pega a versão 1.3 Drive 100, o kit S-Design. E a série especial S-Design, que adiciona R$ 4.648, tá? E o que esse kit tem? Air-condicionado automático e digital, rodas de liga leve, aro 15, né? Com um desenho diferente também, que é o acabamento Shadow. Faróis de neblina. Retrovisores externos elétricos com função tilt-down. Vidro elétrico traseiro com one touch. O logo da Fiat, né? Que é um logo diferente. Um logo com acabamento em Shadow e Bronze, né? Então fica um acabamento bem legal, principalmente quando bate o sol, né? Tem retrovisores externos com pintura na cor preta. Maçanete externa com acabamento Shadow. Spoiler na tampa traseira com acabamento na cor do veículo. Interior escurecido e detalhes de acabamento exclusivos. O K-less e a câmera de ré, tá? Como eu disse, R$ 4.468,00. E eu sempre tento passar pra vocês, né? Os valores diretamente do site da Fiat, tá? Então, uma versão igual a essa aqui que a gente mostrou, sai por R$ 87.774,00, tá? Ele tem R$ 1.952,00 referente à pintura metálica, tá? E R$ 4.648,00 referente a opcionais do pacote S-Design. Se você deixar ele na cor sólida, que é a preta, né? Na cor sólida preta, que não tem custo nenhum. Aí ele sai por R$ 85.822,00. E temos também cores perolizadas. Perolizado aqui, ele tem esse branco pérola, muito bonito. E tem uma espécie aqui, ó. Parece que é um marrom, deixa eu carregar aqui. Não, não é um marrom. É um roxo escuro, né? Não sei dizer o nome dessa cor aqui, mas é bonita também. É diferente, né? Eu acho legal essas coisas diferentes, tá? E no quesito segurança ABS, EBD, freio a disco somente nas rodas à frente. Não temos nas rodas traseiras. Ele tem dois airbags, sendo frontais somente, né? Airbag de motorista e de passageiro. Tem Hill Holder. Sensor de pressão dos pneus. A direção dele é elétrica. Tem controle de estabilidade também. Então, é um carro super seguro. Tem o ESS, que é o alerta de frenagem de emergência, né? Ele pisca os piscas alerta. Ele pisca os piscas, é bom. Ele aciona o pisca-alerta em caso de frenagem de emergência. Porém, nem tudo são flores, né? Coisas que eu acho que ficou devendo, né? Que o Fiat Cronos ficou devendo. Descansa-braço pro motorista, né? Ele ficou devendo isso aí. Descansa-braço do traseiro também. Uma saída de ar-condicionado traseiro também já seria muito bem-vindo. E a principal mancada, na minha opinião, que a Fiat não corrigiu desde o lançamento do Argo e do Cronos, aquela assinatura em LED na frente, né? Nos faróis. É uma assinatura muito bonita, porém, ela não é uma luz de condução diurna, tá? Se você tentar utilizar isso na estrada, pode ser que você leve uma multa. Mesmo você utilizando o DRL quando é feito pra isso, você já pode tomar uma multa, mas isso é certeza, né? Ou não, né? Às vezes o pessoal confunde. Mas, tecnicamente, ele não é um DRL, então é passível de autuação, sim. Não adianta nem fazer recurso. Beleza? Essas são as mancadas que eu acho que ele tem. A Fiat poderia corrigir ali, numa eventual versão 2023, já adicionar também motor turbo, né? Motorização turbo. E uma coisa que o pessoal sempre pede também, câmbio automático, né? CVT. E eu, particularmente, não sou fã do câmbio CVT, por conta ali que eu gosto de performance, né? Mas pra quem gosta de conforto, eu sei que o CVT é bem bacana, tá? E aí, vocês? O que vocês acharam do Fiat Cronos 1.3 S Design 2022? Deixe nos comentários aí o que você achou desse carro. Gostaria de fazer um enorme agradecimento ao pessoal da Milazzo Fiat de Marília, que permitiu que a gente gravasse esse carro e também fez o test drive. São parceiraços aí do canal. Se vocês estão procurando o seu Fiat Zero Kilômetro, procurem aí os nossos parceiros da Milazzo Fiat. Vou deixar o telefone de contato deles na descrição. Diga que você é inscrito no canal, que você viu o vídeo aqui, que você conta com condições especiais. Certo, galera? Muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, pois fortalece demais o canal, me estimula a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Então, anota esse código que tá aparecendo aí em cima, tá? Pra quem está participando da nossa promoção, né? Tem que assistir os vídeos até o fim, senão você acaba perdendo o código e não leva R$200,00 pra casa, né? Pode ser que alguém leve antes de você também e a pessoa responder primeiro lá na foto no início do mês. Beleza? Lá na foto do Instagram, hein? O Instagram tá aparecendo aí embaixo também. Um forte abraço, galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho